Vejo que a nossa reunião começou hoje bem cedo e faço um cumprimento em meu nome, em nome desta 13ª Comissão, a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, fazemos um cumprimento a todos os senhores e senhora, a quem eu vou passar a agradecer a vossa presença e a identificar. Depois darei 3 minutos para o grupo parlamentar que apresentou o requerimento e depois os nossos convidados terão 8 minutos cada uma das entidades para poder fazer a sua apresentação, sabendo, porém, que depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para intervenção e no final os nossos convidados voltarão a ter 8 minutos para poderem fazer a sua resposta e a sua intervenção. Eu começo por apresentar o senhor professor Mário Lopes, do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura, do Instituto Superior Técnico. O senhor professor, eu vou tentar e ver se não me engano, na ordem, não os conhecendo, alguns. O senhor professor Carlos Sousa Oliveira, professor catedrático jubilado do Instituto Superior Técnico na área da mecânica estrutural e engenharia sísmica. Depois do LNEC, temos autores do estudo do Laboratório Nacional em Engenharia Civil, sob a avaliação da vulnerabilidade sísmica dos edifícios principais das escolas do município de Lisboa, temos o senhor engenheiro Filipe Luís Ribeiro, autor, o senhor engenheiro Paulo Xavier Candeias, o senhor engenheiro António Araújo Correia, em representação da chefia do Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica das Estruturas da Insubstituição do engenheiro Alfredo Campos Costa, o senhor engenheiro Manuel Rosado Catarino, investigador, e é quem irá fazer a primeira intervenção, sabendo que depois o senhor engenheiro Paulo Xavier é que irá fazer a apresentação, investigador e coordenador, diretor do Departamento de Estruturas. Depois temos o senhor engenheiro João Appleton, engenheiro civil especialista em prevenção sísmica, e o senhor engenheiro Fernando Manuel de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, e uma saudação também a quem vos a cumprimenta. Portanto, identificados todos os nossos convidados, entidades convidadas, a quem agradeço mais uma vez, portanto, a vossa presença. E sem mais demoras, eu dava a palavra para três minutos ao grupo parlamentar do PSD, que apresentou requerimento sobre vulnerabilidades sísmica. E a palavra será o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, a quem peço que possa-se vir ao público, ao púlpito. Muito obrigado, muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, caros e caros convidados. As questões atinentes a potenciais sismos em Portugal estão há muito no centro das preocupações do PSD, a que, ademais, as têm colocado na agenda política, preocupações que são muito anteriores aos sismos que recentemente, e de forma trágica, avalaram a Turquia e a Síria. Em unha com essas preocupações, propusemos, em sede de Orçamento de Estado para 2023, um reforço do Fundo de Financiamento da Decentralização, de forma a permitir o estudo e a avaliação da vulnerabilidade sísmica dos edifícios e equipamentos a transferir para as autarquias, uma proposta que, infelizmente, esbarrou na maioria absoluta do Partido Socialista. Como não somos de baixar os braços, hoje mesmo demos a entrada de um projeto de resolução com o mesmo propósito, a que se soma a proposta de criação de um grupo de trabalho para estudar a legislação existente sobre o tema, de modo a aferir se a mesma carece ou não de alterações. Queremos oferecer respostas às apreensões dos especialistas e temos nos nossos convidados a alguns dos melhores especialistas em Portugal neste domínio, presença que aproveito para agradecer e saudar em nome do Partido Social Democrata. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, sabemos que todo o território nacional é uma zona de risco sísmico. Sabemos que o nosso risco não é igual a outras partes do planeta. Sabemos que o facto de a falha que nos afeta estar no mar ajuda na diminuição desse risco. Mas esse risco existe e esse risco é real. Nessa circunstância não estamos dispensados de olhar para todos os equipamentos e edifícios de propriedade do Estado, sobretudo quando sabemos, de antemão, que a sua maioria não está estruturalmente preparada a resistir a um sismo. Não estamos dispensados dos deveres de fiscalização da Constituição. Não estamos dispensados de averiguar se as estruturas de comando estão ajustadas aos programas de emergência nacional em vigor. Nem estamos dispensados de cuidar e de assegurar o treino de emergência. Sem alarme social, queremos aprofundar o debate político em Portugal em torno desta matéria. Queremos alertar para a necessidade de uma efetiva promoção da resiliência física. Queremos igualmente sensibilizar a sociedade civil para a importância desta temática. Foi exatamente neste contexto que apresentámos o requerimento para a realização de uma audição a um conjunto de especialistas que hoje temos a felicidade e a oportunidade de poder ouvir. e que, por certo, nos ajudarão a construir as melhores políticas públicas, desde logo as preventivas que a matéria exige. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, dou a palavra ao Sr. Professor Mário Lopes. Oito minutos. E informo que irá estar num dos cronómetros o que diz convidados. Muito obrigado, Sra. Riquel. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para aqui estar. Já há mais de duas décadas que falo em público sobre a questão sísmica a tentar alertar para isto. Parece que finalmente se começa a dar um pouco mais de atenção do que se tem dado no passado. É bom. E, portanto, sobre o tema de hoje, eu ia só com... Eu tenho estes powerpoints. Isto é só lembrar umas ideias para eu orientar a apresentação e as pessoas que estão na audiência poderem ver mais ou menos o que eu estou a falar. Eu primeiro ia começar por este livro. Isto é um livro da empresa Parque Escolar, que fez a reabilitação das escolas já há mais de uma década atrás e que fez o reforço sísmico de muitas escolas. Na fase... não na fase inicial, mas depois começou a fazer. E eu ia chamar a atenção, não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas foram analisadas estruturas, essencialmente antes de 1983, que foi quando entrou em vigor, o regulamento esteve em vigor até o ano passado. Que já não está neste momento, foi substituído pelos Eurocódicos, mas durou muitos anos. A construção... quando há um novo regulamento, mais exigente, em média... Há um aumento de exigência à construção melhor, em média, mas com a grande variabilidade que existe na construção devido à falta de fiscalização das questões relativas ao risco sísmico. E eu só chamar a atenção para o que está aqui escrito. Os estudos realizados vieram, invariavelmente, comprovar a sua insuficiente resistência sísmica, resultante da maior vulnerabilidade de certas tipologias construtivas. E dos requisitos, hoje ultrapassados, impostos pelas primeiras gerações de regulamentos para o projeto de estruturas que datavam do final da década de 60. Portanto, estes estudos indicam que as nossas escolas, principalmente as construídas antes desta data e principalmente na metade sul do país, onde o nível dos sismos que podem ocorrer é maior, temos aqui, digamos, situações de grande insuficiência e, portanto, significa que as nossas crianças estão a correr riscos que deviam ser reduzidos e que são superiores àqueles que são aceitáveis. E, portanto, isto vem a propósito da transferência das escolas do Estado para as autarquias nestas condições. Tenho aqui um exemplo. Eu aqui só quero, estou a falar um pouco para os leigos, para dizer que a engenharia tem capacidade para, na imensa maioria dos casos, reforçar as escolas, aumentar-lhes o nível de resistência. Isto é um esquema do que aconteceu na escola Padre António Vieira, aqui em Lisboa, desculpem, enganei-me, não era isto que eu queria? Era o apontar. Isto é um edifício que tem uma resistência bastante razoável nesta direção, na direção transversal e na direção longitudinal, tem estes pilares na menor dimensão. Portanto, era um edifício com muito mais resistência numa direção do que na outra. Considerou-se que na direção longitudinal a resistência do edifício era insuficiente, a probabilidade de colapso era excessiva e tinha que ser reforçado. O que é que se fez? O mesmo que já se fazia no Marquês de Pombal, no tempo do Marquês de Pombal, na reconstrução de Lisboa. Portanto, uma estrutura atraliçada, simplesmente, em vez de madeira, foi aço. É a diferença principal. Do ponto de vista arquitetónico, considerou-se que isto estava a estragar um pouco o edifício. Daqui a umas décadas, isto passa a fazer parte do edifício e da sua história. E podemos ver aqui um exemplo concreto desta estrutura da Assista. É fotografia, não é esquema, portanto, tem a sala de aula. Isto foi posto junto às paredes da sala de aula. Portanto, não se tirou espaço a nada. Obviamente, durante as obras, não se podia, obviamente, estar ali a dar aula, mas, fora isso, fez a obra com um custo razoável e hoje temos, pelo menos neste edifício, as nossas crianças com condições de segurança melhores. Outra questão é que muitos edifícios de escola já com lajes de botão armado, mesmo com resistência sísmica e suficiente, possibilitam soluções de reforço que têm algum custo, mas não são excessivamente intrusivas. Porque, em certos casos, basta pôr um paredes de botão armado em cada canto do edifício, ligá-los à estrutura existente e a resistência sísmica do edifício pode aumentar consideravelmente. Queria chamar a atenção para um aspecto importante, que é a questão da fiscalização no cumprimento da legislação e da execução em obra. Digamos, quando se faz um projeto de estrutura, o que diz a legislação atual é que um engenheiro assina uma declaração a dizer que está de acordo com a legislação em vigor e torna-se automático assumir que tem que estar de acordo com a legislação em vigor, sem que ninguém, em geral, na maioria dos casos, vá verificar se isto é feito ou não na realidade. E na obra também há fiscalização, mas muitas vezes, digamos, a fiscalização das câmaras não tem recursos para fazer isto como deve ser e a fiscalização dos donos de obra tem outras preocupações mais com prazos e custos. E, portanto, ir verificar o projeto, se está bem feito, se está mal feito, e verificar os detalhes que têm a ver com a resistência sísmica é uma coisa que existe por iniciativa, normalmente, de alguns intervenientes, mas que não é nenhuma obrigação legal e, portanto, não tem um caráter sistemático. E, portanto, mas há entidades que fazem. Eu, muito recentemente, pedi-me ajuda, por exemplo, para fazer a revisão de um relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica executado na sequência da legislação que entrou em vigor em 2009. Eu só me lembro, eu tratei com o projetista diretamente, fazia o trabalho, portanto, estas coisas fazem-se, mas não é com o caráter de regularidade e sistemático que devia ter. E, portanto, são exceções em geral. A legislação de 2019 sobre o reforçismo, e que há aqui uma coisa muito importante que eu queria dizer, que é o seguinte, o objetivo desta legislação foi que tentar fazer bem aquilo que se faz. Ou seja, nós temos tido até muitas obras de reabilitação aqui em Lisboa. Eu, aqui há uns anos atrás, 10, 15 anos, a propósito de uma tese de mestrado, fui com alunos do Técnica à Baixa e começámos a entrar em todos os edifícios que víamos a serem reabilitados. E pedíamos para ver, obviamente, dizíamos às pessoas que nos davam autorização para ver que não íamos, que era para efeitos de natureza técnica e científica e não de divulgação na praça pública. E eu lembro-me de entrar em cerca de 16 edifícios e mais de metade deles aquilo era o desastre total. Os edifícios estavam a serem fraquecidos. Já eram, muitas vezes, fracos de origem e com a ideia de maiores vão, estirar paredes, etc., os edifícios estavam, de facto, a serem fraquecidos, mas no fim das obras ficam um brinquinho. Apetece ir para lá viver, trabalhar, aquilo fica ótimo. Mas aquilo, no fundo, são ratoeiras para matar pessoas. Ou seja, estamos a aumentar o risco sísmico que muitas vezes pega-se em edifícios que estão devolutos em más condições, põem-se em termos de habitabilidade e conservação, aquilo fica um brinquinho, mas a resistência sísmica fica na mesma. Quando vier o sismo, é o desastre. O risco sísmico aumenta porque os edifícios, muitas vezes, antes das obras estão vazios, depois das obras ficam como pessoas para morrer. E, portanto, temos estado a fazer obras que, de facto, aumentam o risco sísmico em vez de o diminuir. E tem sido feito muito disto. Mas eu também disse que era a maioria, não disse que eram todas porque havia exceções. Agora, como disse, as exceções não derivam da lei, nem derivam de nenhuma política sistemática para fazer isto como deve ser, derivam da vontade dos intervenientes no processo construtivo. E, portanto, o que é que acontece com a legislação de 2019? Tinha como objetivo que estas obras de reabilitação, em que, às vezes, o custo era 30%, 40%, 50%, 60% do custo de fazer uma obra nova, não tinha sentido fazer isso sem fazer o reforço sísmico. Houve o cuidado de excluir da obrigação do reforço sísmico nesta legislação pequenas obras que as pessoas têm que fazer em casa. Se tiver uma impermeabilização, não aceito que me digam agora tenho que fazer o reforço do edifício inteiro. Posso ir para resolver um problema de impermeabilização em casa? Já acabei? Não dei por nada. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é que a legislação não obriga a reforçar a construção nenhuma. Apenas obriga a que, se se tiver tomado previamente a decisão de reabilitar, a incluir o reforço. Ou seja, se uma obra está a cair aos bocados e não tem resistência, é perfeitamente legal deixá-la nesse Estado. Portanto, o Estado não comete ilegalidade absolutamente nenhuma se transferir baralhos de cartas para as autarquias que vão cair quando um dia houver um sismo. Isto é perfeitamente legal. Agora, gostava de dizer o seguinte, a regulamentação tem uma natureza, a regulamentação fixa objetivos mínimos, tanto em reabilitação como em obra nova, e que são obrigatórias. Mas o dono de obra pode, por opção, exigir mais, por exemplo, no sentido de garantir a operacionalidade depois de um sismo. Isto é o último slide. Sobre a transferência. Não há problemas de legalidade. Há um problema de vontade política. E agora eu digo como cidadão e não como especialista desta área, eu acho que o Governo não devia ser obrigado por lei para defender o interesse público. O Governo deve fazer isso porque foi eleito para fazer isso. É a sua obrigação para com os cidadãos e não está a fazer favor nenhum a ninguém. Obrigado, desculpem. Muito obrigada, Sr. Professor. E agora dou a palavra ao Sr. Professor Carlos Sousa Oliveira. Ora, muito boa tarde. Eu não sabia quanto tempo tinha, porque não consegui ver... São oito minutos também. Quanto? Oito. Oito, que é muito. Portanto, eu não vou usar, espero não usar o tempo todo. Não sabia quanto tempo é que era. E tenho aqui apenas uns apontamentos que vou falar, aproveitando esta ocasião única, da infelicidade que caiu na Turquia. E queria fazer umas pequenas comparações, porque o texto que foi feito com o professor Mário Lopes foi também da minha autoria e, portanto, o que ele disse foi feito em conjunto com os dois. Relativamente à Turquia, acho que é importante comparar com Portugal. Nós não temos nenhuma falha geológica que possa criar acelerações tão elevadas como as que se observaram no sismo da Turquia. O sismo da Turquia é, de facto, um mega sismo. As acelerações, para aqueles que conhecem o assunto, são cerca de duas a três vezes a aceleração que está no nosso regulamento. E foi verificado. Portanto, é um sismo muito grande. E, portanto, talvez o sismo de 1755 tenha tido, em alguns sítios, no Algarve, em algumas zonas de Lisboa, acelerações parecidas. Mas já lá vamos. Ora, bom, o que se passou é que a qualidade da construção na Turquia, pelas fotografias que correm na internet, e neste momento não é possível ainda fazer o ponto geral da situação, porque neste momento o que se passa é tentar ainda salvar mais uma ou outra pessoa, já lá vai mais de uma semana, exatamente foi na segunda-feira da semana anterior. Portanto, é isso que as autoridades estão a tentar fazer. Mas, portanto, da qualidade das fotografias que correm na net e de alguns relatórios, certo, pensam a seguir, neste momento nós recebemos quase em direto as informações, o que vemos é que a qualidade não é boa, é fraca. Eu diria que o facto de estarem a ser responsabilizados por cima de 100 técnicos, que por erros cometidos, mostra perfeitamente que não terá havido muito cuidado. não aprenderam nada com o sismo também grande que eles tiveram, esse próximo de Istambul, em 99. Muitos dos colapos que agora observamos são cópia a papel químico do que se observou na altura. E, portanto, eles tiveram 20 anos, e esses 20 anos não chegou para melhorar, embora o sismo, eu digo, seja de facto muito intenso. Ora bom, agora falando um pouco do que se passa connosco, a qualidade do projeto, e o professor Mário Lopes já falou nisso, e a fiscalização a Portugal, nós não conhecemos objetivamente o que é que se passa. Portanto, sabemos que as obras grandes, ela se calhar é mais garantida, mas nas obras mais pequenas pode haver construções que não cumpram toda a legislação. Nunca foi feito o inquérito, e, portanto, aquilo que a gente diz, e cada um tem mais informação do que os outros, estou a falar dos nossos técnicos, e que aposta mais em haver qualidade ou não haver qualidade da sua experiência. Portanto, por isso é que é variável aquilo que se vê nas entrevistas que ocorrem na televisão. Ora bom, quanto à reabilitação, ela é objeto de regulamentação desde 2019, até aí não havia regulamentação. Foi com a versão, digamos, EC8, que é de 2010, mas que foi só aprovada em 2019, que se deram os primeiros passos para que pudesse ser aprovada. E, portanto, temos agora alguma coisa em que podemos ligar. Algumas câmaras estão a trabalhar no sentido da aprovação, e que foi objeto de uma resolução em 2010, onde, por unanimidade, esta Assembleia da República aprovou um conjunto de princípios, foi uma resolução, um conjunto de princípios, que estão atualmente, totalmente em vigor e corretos, mas depois não deu continuidade a isso. Portanto, passou-se um período ainda grande, entre 10 e 19, até que a nova legislação foi promulgada. Eu sei que se tem trabalhado, tem-se trabalhado na rede sísmica, tem-se trabalhado em várias... Portanto, não está parada, a comunidade não está parada sobre o assunto. E, portanto, queria chamar a atenção para isso. Não quero tirar o tempo muito. A Academia avançou também imenso, com a realização de cursos, testes, etc. Portanto, as pessoas estão mais bem preparadas para, digamos, tratar dos sismos. Se calhar não sabem tanto como sabiam há uns anos atrás, e utilizam muito a inteligência artificial no mau sentido, digamos. Ora, bom, portanto, eu acho que é fundamental que a ideia que foi lançada pelo seu deputado de criar um grupo de trabalho é, quanto a mim, absolutamente essencial, que é para podermos, de uma forma, digamos, consensualizada e consciente, podermos avançar de uma forma segura. Portanto, eu apoio integralmente uma iniciativa desse género. Têm sido feitas mais coisas, mas não quero estar aqui agora a dar conta de tudo isso. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem desenvolvido algum esforço para dotar o país meios de atuação, mas está muito longe de termos estruturas preparadas para um sismo, digamos, moderado, que pode ocorrer com grande probabilidade. Portanto, quanto ao sismo 1755, ele é um sismo, de facto, muito grande. Nós continuamos com muitas dúvidas do que é que terá sido a sua origem. Foi em falhas, mas qual a extensão, talvez mais parecido com o sismo que houve no Japão em 2011. Devem estar lembrados do enorme tsunami que houve e neste momento existe, já está, digamos, mais ou menos adquirido que vão ser aproveitar os cabos submarinos para colocar sensores que poderão ajudar numa coisa que é o alerta, a alerta sismo. Portanto, podemos ganhar minutos ou segundos confusante a parte de vibração ou minutos na parte do tsunami. Temos de estar com atenção se tem sido feito algum trabalho sobre essa natureza. Eu acho que já estou praticamente no tempo e para compensar o tempo que o meu colega tomou a mais eu agradeço. Estou pronto para responder qualquer coisa. Sim, muito obrigada, Sr. Professor. E agora dou a palavra ao Sr. Engenheiro Manoel Catarino, Rosado Catarino. Muito bem, do Loneg. Excelentíssima Presidente da Comissão, Excelentíssimos Deputados, caros convidados, uma breve introdução só para mostrar que o Lumec, como Laboratório do Estado, tem uma grande responsabilidade nesta matéria de contribuir para a sociedade na mitigação dos efeitos de um grande sismo. Isso tem feito em colaboração com as universidades, com as associações científicas e desde os seus primórdios, já há 76 anos, sempre teve uma unidade de engenharia sísmica, onde está uma instalação que é das mais importantes a nível europeu para testar soluções de reforço, para testar equipamentos, sobre a ação de vibrações. E entendemos que nesta apresentação que vai ser feita já pelo meu colega Paulo Candeias, antes de entrar diretamente no assunto das escolas e do trabalho que fizemos, vamos dar uma ideia geral sobre aquilo que podemos fazer nesta matéria, os trabalhos que podem ser feitos neste setor e algumas recomendações e sugestões que temos e que estão a ser apresentadas também ao Governo para poder mitigar estas questões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Engenheiro. Portanto, então vou a palavra ao Sr. Engenheiro Paulo Xavier Candeias. Obrigado. Boa tarde, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, convidados, colegas. Muito brevemente, dentro do tempo que temos destinado uma previsão, uma antevisão do que fazerá esta breve apresentação, um pouco da visão da regulamentação sísmica em Portugal, o trabalho que o LUNEC tem, o extenso trabalho que o LUNEC tem realizado e umas propostas para a mitigação do risco sísmico. Nós conhecemos o Parque Abitucional de Portugal, é constituído por edifícios que têm vários séculos ainda de existência, nós sabemos que ao longo do tempo as técnicas e os processos construtivos e os materiais evoluíram e se traduz efetivamente naquilo que chamam tipologias construtivas com características muito diversas, quer físicas, quer em termos de vulnerabilidade sísmica. Elas encaixam-se dentro de acordo com aquela régua do tempo que podem ver ali embaixo, desde os edifícios pré-sísmico 755 e depois progressivamente pombalinos, gaioleiros, edifícios de placa, edifícios de botão armado e um marco mais à direita ali que é relevante no âmbito nacional que é o facto de saber que em 1983 entrou a última versão nacional da regulamentação de dimensionamento sísmico, posteriormente a essa já temos a regulamentação europeia e que 50% do parque habitacional tem, de acordo com os censos do INE, tem uma época de construção posterior àquela data, de 1983. Nós temos atualmente este enquadramento legal para o dimensionamento e reforço sísmico, houve uma contribuição conjunta, importante, relevante do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e da Ordem dos Engenheiros para que se materializassem realmente estes documentos, o Decreto-Lei 95-2019 que estabelece o Reabilitar como regra, seguido a Portaria 302-2019 que fixa então os termos para ampliação e concretamente o relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica e depois um despacho normativo para o 21-2019 com a entrada então dos Eurocódigos estruturais de tal regulamentação europeia que está atualmente hoje em vigor e que substitui a regulamentação do projeto de 1983. No âmbito da Portaria 302-2019 um dos aspectos que tinha sido importante também de fixar foi que o UNEC tinha que desenvolver um conjunto de ferramentas para apoio ao meio técnico inicional e isso materializa-se naquelas ferramentas para avaliação da vulnerabilidade sísmica que estão disponíveis na página do UNEC e indicados ali no último item deste slide. O UNEC tem desenvolvido trabalhos muito importantes de diversão quer macro ao nível das comunidades quer em termos de sistemas redes e em termos de micro componentes e que espalham no fundo a diversidade e capacidade que existe instalada para poder realizar este tipo de estudos. No caso do exemplo dos estudos macro temos um exemplo mais recente que é o desenvolvimento do estudo do simulador de cenários sísmicos adaptado à escala do município da Câmara Municipal de Almada é um projeto com a Câmara Municipal de Almada que está em curso estamos a fazer esta avaliação da vulnerabilidade sísmica ao nível do quarteirão a subsecção estatística disponível hoje em dia e portanto passámos de estudos anteriores que envolviam ainda só o nível das freguesias que eram 5 passámos hoje em dia a poder trabalhar com uma resolução de 1727 subsecções estatísticas no município de Almada temos hoje em dia realmente muito mais informação e uma capacidade competicional muito maior para poder avaliar estes estudos de risco sísmico no ponto de vista das escolas e esse é um dos aspectos importantes aqui hoje naturalmente não podíamos deixar de falar foi este estudo que foi contratado com a Câmara Municipal de Lisboa pelo Departamento de Educação e que resulta da transição de um conjunto de escolas da administração do Ministério de Educação para a administração da Câmara Municipal faz parte de um estudo mais lato que envolveu outros departamentos nomeadamente do Departamento de Edifícios que tinha a ver com a qualidade da construção e salubridade e que nós fizemos realmente o estudo da volumbridade sísmica dos edifícios principais das escolas que já está terminado mas que estava sempre vista uma fase 2 posterior de intervenção necessária e avaliação detalhada e posteriormente uma fase 3 para a avaliação das escolas que não estavam incluídas na primeira fase do estudo a conclusão desse estudo é um estudo que tem em consideração que as escolas são espalhadas geograficamente dentro do município do lado direito podem ver a localização dos vários edifícios nós combinamos a localização com a informação que temos relativamente ao comportamento geológico e geotécnico no local e que nos permite estimar as ações sísmicas específicas para cada uma das escolas e daí resultou-nos aquele mapa que está do lado esquerdo que é um bocadinho difícil de ler mas que aponta para a existência de sete escolas cuja vulnerabilidade é considerada elevada e portanto foram propostas em relatório que apresentámos à Câmara Municipal de Lisboa que está aqui mas que não posso divulgar sem autorização porque é um relatório reservado para fazer então a sua reabilitação destas escolas estudos mais de pormenor e este aqui toca bem de perto foi um estudo que foi realizado em 2008 na altura estavam a ser realizadas obras aqui no Palácio de São Bento na Assembleia da República e em que foi feito um estudo concretamente daquela parede da sala das sessões e que foi feito posteriormente uma obra de reabilitação e reforço e nós fizemos a simulação numérica computacional com um comportamento mecânico estrutural daquela parede para poder extrapolar relativamente ao risco e apoiar precisamente esse é um dos aspectos importantes da nossa parte apoiar a realização depois dar informação relevante para os projetos de reforço sísmico das estruturas temos também agora olhando para sempre preocupados com esta questão da avaliação do risco sísmico projetos de propostas para estudos e avaliações de risco sísmico e portanto particularmente equipar a metropolitana de Lisboa isto é um estudo que não corre obviamente só pelo NEC é absolutamente essencial o apoio das câmaras municipais é realmente ter a colaboração para poder realizar então esta plataforma integrada que será uma evolução do século XXI do simulador existente com mais informação e com modelos mais talhados continuar a atualizar esses modelos isto foi um projeto submetido à Fundação para a Ciência e Tecnologia que é a instituição que financia a investigação em Portugal embora obviamente os beneficiários câmaras municipais provavelmente deveria haver realmente outras possibilidades de financiamento deste tipo de investigação está para resubmissão em 2023 para terminar porque eu sei que estou a olhar ali para o relógio e já termino o meu tempo posso informar que hoje mesmo o Conselho Direitivo do NEC entregou à tutela um conjunto de propostas de um roteiro para a mitigação do risco sísmico em Portugal e que envolvem várias componentes nomeadamente redes fiscalização que já se falou aqui hoje promoção do reforço sísmico e enquadramentos do ponto de vista das seguradoras muito obrigado muito boa tarde cumprimento todos os presentes é sempre para mim bom estar no Parlamento embora haja muita gente que hoje atribui as responsabilidades do que se passa no país praticamente na totalidade ao poder político não partilho dessa opinião acho que o poder político é apenas uma emanação daquilo que nós somos portanto eu tenho muito respeito por quem se arrisca a ter a vida devassada no dia a dia por exercer funções políticas no que diz respeito há aquilo que me traz diretamente aqui eu tenho um percurso longo na engenharia em projeto de mais de 50 anos fiz a minha carreira no LUNEC e acabei no Conselho Superior de Obras Públicas e fiz até agora muitas centenas talvez milhares de projetos designadamente de reabilitação que é aquilo em que eu me posso considerar especialista reabilitação de estruturas particularmente em zonas sismicas é curioso porque foi mostrado aqui aquele exemplo da Assembleia da República foi o meu escritório que fez esse trabalho fui eu pessoalmente que coordenei esse trabalho não foi por acaso que ele surgiu na altura em que era Presidente da Assembleia o Dr. Jaime Gama açoriano os açorianos sentem particularmente bem este problema e também em relação às escolas tive uma participação ativa e em Lisboa fui o principal responsável no meu escritório pela reabilitação do Liceu Passos Manuel e do Liceu Camões portanto dos dois mais importantes liceus históricos de Lisboa o Passos Manuel o mais antigo de todos embora tenha acabado depois do Camões o Camões a primeira obra do arquiteto Ventura Terra é muito curioso assinalar o seguinte o Passos Manuel é o último liceu que aparece na sequência dos colégios das ordens religiosas particularmente dos jesuítas um liceu claustral dois pátios com claustros e depois de se decidirem as intervenções associadas ao projeto de arquitetura que estava previsto o reforço sísmico não foi necessário isto é a própria intervenção levou o custo do reforço sísmico para zero é curioso em relação a isso anotar que quando eu ia começar o projeto verifiquei que do ponto de vista contratual não estava previsto o reforço sísmico a análise da vulnerabilidade e o correspondente do reforço sísmico informei o arquiteto que nesse mesmo dia que tinha investigado isso ele tinha perdido o projetista ele depois reencontrou-me porque a parte escolar decidiu passar a fazer isso de uma forma sistemática e até com efeitos retroativos em relação a outros liceus que estavam sendo intervencionados como por exemplo o D. João de Castro o D. João de Castro veio a ser feita um aditamento à empreitada para fazer o reforço sísmico coisa que aliás custou a administração da Parque Escolar ir parar a um processo indemnizatório e porventura criminal no Tribunal de Contas e nos Tribunais Físicos onde aliás ainda corre o caso do Passo Manuel em que o arquiteto o pobre do arquiteto que não tem nada a ver com aquilo que eu gastei digamos assim na obra de estruturas tem termo de identidade e residência pelas obras que lá foram feitas a propósito de um caneiro que ninguém sabia que existia mas que foi considerado também pelo Tribunal de Contas que era obrigatório nós sabemos antecipadamente portanto nós enfrentamos algumas dificuldades eu tenho uma experiência que gostava de partilhar convosco que é a seguinte eu durante muitos anos primeiro enquanto era investigador no Laboratório Nacional de Engenharia de Fili e depois de ter saído em 97 através de uma consultoria junto à Câmara Municipal fiz revisões de projetos de estruturas a pedido da Câmara de todos os projetos de estruturas de edifícios que me foram apresentados não foi aprovado nenhum e não foi aprovado nenhum porque havia dois tipos de problemas um deles bastante vulgar o incumprimento dos regulamentos embora todos os projetos fossem acompanhados da declaração de responsabilidade dos projetistas e uma segunda possibilidade é que havia projetistas que mentiam deliberadamente no projeto estando a fazer obras não correspondiam àquilo que estava projetado não era uma coisa muito invulgada há alguns anos numa intervenção na Duque de Loré muito uma coisa rocambolesca porque o edifício tinha caído parcialmente e não sei o quê morreu o empreitério que era um dos grandes candongueiros que trabalhava em Lisboa na área da construção e tinha colapsado parte do edifício quando eu cheguei a obra depois de mudado o promotor e uma quantidade de confusões porque ele passou para o Banco Espírito de Santo e tal porque não te imaginem o que é que terá sido verifiquei o seguinte em obra estava a ser feito e estavam lá os desenhos do projeto que estava a ser feito que não tinha nada a ver com o projeto que estava licenciado e disso a Câmara foi informada no caso daqueles muitos relatórios que eu fiz eu normalmente terminava com a seguinte recomendação para a Câmara recomendo que deste relatório seja dado conhecimento à Ordem dos Engenheiros para eventual procedimento disciplinado e em alguns casos mais graves à Policologia Geral da República para eventual procedimento criminal nada disso foi feito e aquilo que eu continuo a assistir porque eu estou a referir os trabalhos que fiz nos anos 90 até ao princípio deste século mas este último caso que eu referi tem 4 anos portanto na verdade aquilo que eu disse com alguma com alguma reação negativa por parte de algumas pessoas que os engenheiros portugueses nem sempre cumprem aquilo que deviam cumprir e que nós temos uma engenharia sobretudo nos edifícios de qualidade média baixa ou mesmo má ou muito má e se formos andando do centro de Lisboa para a periferia então só nos podemos assustar com aquilo que é feito e uma das coisas que é necessário é dar mais responsabilidade efetiva aos projetistas e aos construtores o que também passa por uma coisa relativamente simples embora não seja desculpa é uma razão não é uma desculpa mas é uma razão é que o nível dos honorários dos projetistas arquitetos e engenheiros e o nível de lucros das empresas de construção está ao nível quase da indigência e para terem uma ideia um mediador imobiliário que venda um edifício completamente desfeito no centro de Lisboa ganha na intermediação da venda daquele edifício porque depois ganha muito mais na venda do edifício e depois de reabilitado mas ele ganha mais na primeira operação do que todos os projetistas juntos e em alguns casos adicionando ainda o lucro do empreiteiro eu acho que se isso não faz refletir a origem disto está e vou terminar porque de certeza passei os 8 minutos e falaria aqui 80 com certeza mas a origem disto em boa medida está na degradação que se sente também na qualidade dos projetos a partir do momento em que desapareceu uma coisa que eram as instituições para o cargo de honorários de projetos de obras públicas eu quando estava no concelho na parte final estavam a rever-se essas tabelas para se melhorarem face ao crescente aumento de dificuldade e de exigências no projeto para se melhorarem os níveis de honorários neste momento os honorários de projeto estão a menos de 50% dos honorários que se praticavam mesmo em obra pública há 20 ou 30 anos se isto não nos faz refletir nada nos faz refletir os arquitetos hoje ganham na maior parte dos escritórios os arquitetos jovens ganham o salário mínimo nacional quando ganham o salário mínimo nacional muito obrigada senhora engenheira e agora dou a palavra ao senhor bastonário senhor engenheiro Fernando Manuel de Almeida Santos excelentíssima senhora presidente da comissão parlamentar excelentíssimos deputados excelentíssimos convidados demais presentes eu começo por dizer que não sou especialista nesta área de engenharia está aqui a ser debatida estou na qualidade bastonária faço-me acompanhar de dois especialistas em engenharia de estruturas que é onde a sísmica se insere por si só a sísmica é uma das componentes do cálculo estrutural ainda que tenho algumas particularidades que devem ser debatidas certamente não está em causa que é o engenheiro Luís Guerreiro engenheiro e professor no Instituto Sofiro Técnico e o engenheiro Luís Costa Neves também professor na Universidade de Coimbra e estruturalistas e também com intervenção na área sísmica de forma acentuada e vou-lhes passar a palavra depois vou ser rápido mas duas notas ainda relativamente a esta questão e agradecendo a oportunidade da ordem dos engenheiros que foi dada aqui a engenharia portuguesa eu não compro a primeira parte da intervenção do engenheiro Apleton relativamente a estas matérias eu acho que genericamente a engenharia portuguesa é credível e a forma como é feita a regulamentação da construção que é uma das áreas mais regulamentadas é de facto através do termo de responsabilidade do engenheiro juntamente com o reconhecimento do exercício profissional da ordem dos engenheiros isto é a mesma coisa que um médico prescrever uma receita e vir outro médico dizer que a prescrição está mal isto é muito relativo não deixe-se dizer que pode haver alguma indexação relativamente à valorização dos honorários dos engenheiros nos últimos 10 anos essencialmente mas eu também como bastonário de ordem dos engenheiros tenho algum cuidado em falar sobre estas matérias porque não é uma das atribuições da ordem dos engenheiros esta questão dos honorários sendo certo que existe um descuido muito grande na definição de valorização da construção no seu todo ou seja um projetista um arquiteto numa edificação dá uma estimativa orçamental e essa estimativa orçamental está na maior parte das vezes por defeito e aí eu defendo que uma das peças de projeto uma especialidade de projeto como é por exemplo a estrutura deve ser uma espécie de engenharia de custos ou seja as medições e orçamentos devem ser certificadas e a partir daí é que deve também ser constituído o preço de base no caso da contratação pública porque é feito em equipa e também nunca deve ser contrariado o contrato coletivo vertical da construção no caso de projetos e fiscalizações e isso não está a ser feito provocando é certo um dumping salarial em muitas das contratações sejam públicas sejam em alguns casos privadas isso não invalida que esta definição que nós temos vindo a ter de uma maior aprofundamento técnico nesta questão da sísmica da estrutura não possa ser acautelada e portanto sob esse ponto de vista também os meus colegas que me acompanham falarão quero é dizer uma coisa muito própria que existe aqui um erro de simpatia em termos de terminologia o projeto bem ou mal feito não deve ser chamado de fiscalização ou não deve ser sujeito a fiscalização da maneira que está a ser dito porque a fiscalização é um termo técnico próprio das obras e da construção e a fiscalização das obras visa de facto garantir a boa execução face a um projeto é regulado é obrigatório também nessa terminologia e garante a qualidade dos custos e os prazos se depois é mal aplicado pelos engenheiros devem existir denúncias atenção e o que sim nós podemos comprar entre aspas em termos de ideia é uma coisa que os espanhóis fazem que é aleatoriamente aquilo que eles chamam um visado de projeto no fundo é uma vistoria de projeto aleatória e aí podemos estar de acordo porque partimos do pressuposto da confiança e não do pressuposto da desconfiança e se assim for isso pode ser uma boa ideia e também a revisão de projeto deve ser feita por pessoas preparadas para o fazer e é verdade que muitas vezes não o é feito não invalida neste caso a tal preocupação com a qualidade do projeto como já foi dito e nem a obrigatoriedade como com o código de ideologia de ordem dos engenheiros do próprio profissional a detectar incongruências ou coisas mal feitas de denunciar à sua associação profissional isso acho que é uma obrigação portanto contrariar aqui esta ideia que genericamente os engenheiros portugueses são mentirosos é falsa esta afirmação e deve ser corrigida depois finalmente dizer que também estamos disponíveis e esta é uma última ideia antes de passar e depois os outros oito minutos não falarei eu falaram também os meus colegas mas esta ideia também é para ficar eu acho que pode ser muito interessante como nós temos a intervenção regulada de engenheiros projetistas com o termo de responsabilidade do próprio baseado na confiança como temos a questão da revisão do projeto depois propriamente dita e o reconhecimento do exercício profissional como temos depois na obra a direcção de obra também com as mesmas premissas a fiscalização de obra também com as mesmas premissas no fim de uma obra a conjugação destas três dimensões pode originar e uma vez que são de intervenções profissionais de engenharia um certificado de engenharia do edifício ou um certificado de engenharia de infraestrutura emanado pela ordem dos engenheiros deixo esta ideia e passo a palavra primeiro ao Luís Costa Mestre eu peço desculpa eu acho que tenho de responder imediatamente ao seu questionário se eu permite eu posso até não ir ao microfone se eu preciso o seu questionário diz uma coisa que não conhece a realidade e choca-me profundamente se ponha em causa aquilo que é um trabalho que eu tenho de muitas décadas que imporui o conhecimento da viabilidade e portanto declarações e considerar que a declaração basta ou seja liberdade máxima responsabilidade máxima servem alguns países que não servem em Portugal e é por isso que a gente vê as outras medidas aqui comentadas porque isso já se revelou que não é suficiente quem acha que é está enganado minimamente que o senhor bastonário que o povo tem esta posição que não está fundamentada o problema é que a questão dele não está fundamentada a minha está e não é para eu denunciar não posso eu quando faço um votório com o LEC o relatório leva um carinho confidencial eu não posso faltar do relatório a ninguém eu estava no relatório a recomendação para o encomendante fazer isso é bom não confundirmos as coisas e não baralharmos quem não está dentro desta estratégia peço desculpa muito obrigada muito obrigada antes de dar a palavra deixe-me só dizer-lhe o seguinte e até podia ter dito no início esta comissão da administração pública ordenamento do território e poder local eu diria que é mais de eu diria dizer que 70% dos membros dos deputados compõem esta comissão são ex-autarcas ou autarcas e eu olhei para a sala e só assim de passagem encontro aqui oito ex-presidentes de câmara portanto são deputados que estão bem familiarizados com a contratação pública e com a questão tanto das das obras nomeadamente das obras públicas era só um alerta portanto só para dizer tanto que efetivamente muitos dos presentes estão familiarizados com o que se passa tanto em termos da construção corporal civil senhor senhora presidente senhores deputados estimados colegas alguns que já conheço bem caros convidados eu é um gosto de cumprimentá-los e falou dos autarcas tenho o gosto de cumprimentar o nosso ex-presidente de câmara de coimbra de onde eu sou o meu nome é Luís Costa Neves, sou engenheiro civil em Coimbra, gostaria de dizer que o nosso bastonário, e eu posso testemunhar isso, conhece muito bem a realidade portuguesa da engenharia. Sobre o assunto de que o senhor engenheiro, que eu muito estimo também, o colega João Appleton falou, penso que é um assunto que nós poderemos explorar melhor depois numa proposta que a Ordem dos Engenheiros tem para criar um grupo. Há uma coisa muito importante, que é a revisão de projeto. A revisão de projeto que a Ordem dos Engenheiros defende deve ser vista não numa perspetiva de mero policiamento, mas uma análise crítica construtiva. Eu fico muito contente quando o meu projeto é revisto, eu durmo melhor, eu penso que todos os presentes que são projetistas dormem melhor quando o seu projeto é revisto. Deve ser visto de uma forma, deve ser feita construtiva e como garantia da boa concepção estrutural, para além naturalmente do dimensionamento, a análise dessas coisas, enfim, mais simples. Em Portugal a revisão de projeto só é obrigatória, nalgum dos casos de obras públicas a partir de determinado valor, mas por exemplo na Alemanha é obrigatório sempre que um edifício tiver utilização pública. Em França, quem já fez projetos para a França, e muitos que os colegas geralmente já fizeram, o Bureau de Controle é obviamente um interlocutor comum, as obras, os projetos são controlados. Portanto, nós defendemos que deve ser garantida a qualidade dos edifícios, a qualidade. Neste caso estamos mais a falar da estrutura, mas a qualidade da estrutura o que é? Não é só o garante da ação, o bom comportamento e a sobrevida da estrutura face a uma ação sísmica. As outras ações que todos conhecemos também são importantes, portanto o projeto de estruturas deve ser revisto, na maior parte das circunstâncias, tendo em vista não só a verificação da resistência como outros requisitos que nós todos conhecemos, a durabilidade e a robustez, que hoje em dia de facto é também muito importante, entre outras. Portanto, a parte sísmica é apenas uma algo, mas que aqui em Lisboa e no sul do país se reveste, como também sabemos, de maior importância. E a engenharia portuguesa está à altura. Nada devemos em termos, nada devemos a outros em termos de competência, aliás, cumprimento os meus colegas aqui, que são referências nesta área. O cálculo complexo sísmico é complexo em alguns casos, mas noutros não é. E quando é complexo deve ser deixado a especialistas, quando não é, não é preciso. Eu vou terminar rapidamente, só dizer que a Ordem dos Engenheiros defende que haja um trabalho especializado, a Ordem dos Engenheiros está a implementar um sistema de certificação do currículo profissional dos Engenheiros, que se enquadra numa coisa de maior âmbito, chamada Valor E, e em Portugal têm sido, desde 2019, feitos trabalhos, nomeadamente a legislação de 2019 da vulnerabilidade sísmica, que, em parte, muito se deveu à pressão de muitos engenheiros civis, de estruturas, para que isso acontecesse. O NEC fez, de facto, um excelente trabalho a criar os guiões que qualquer engenheiro pode defender. E nós, a Ordem dos Engenheiros, e vou terminar, apoia e defende a criação de um grupo de trabalho para seguir esta questão, mas um grupo de trabalho mesmo, um grupo de trabalho com conclusões, a Ordem dos Engenheiros apoia e disponibiliza-se para, através da sua dimensão técnica, integrar esse grupo de trabalho, nomeadamente com a sua Comissão de Especialização e o Colégio Nacional de Engenharia Civil e o Engenheiro Luís Guerreiro, também professor do CAC. Pronto, eu teria muito mais para dizer, mas nós temos este feito. Fica para a segunda ronda, depois, dos senhores deputados. Fala depois. Muito bem. Então, agradecendo a esta primeira ronda e a intervenção de todos vocês, eu começo por dar agora a palavra aos grupos parlamentares e começo pelo grupo parlamentar do Partido Especialista, peço que venha, peço que venha tanto a senhora deputada Palmira Maciel, que será dividido os cinco minutos com o senhor deputado Diago Monteiro, correto? É assim, não é? Obrigada, senhora Presidente. Queria, senhores deputados, senhores deputadas, queria cumprimentar também e agradecer aos convidados, especialistas e às entidades toda a disponibilidade, a forma clara com que apresentaram os seus estudos, as suas opiniões, as suas investigações sobre o problema que deve preocupar todos e todas. E preocupa. E por isso, esta questão do risco sísmico e as suas consequências têm sido, como vimos aqui, objeto de estudo e estamos a verificar até pelas apresentações e pelas sugestões que já aqui foram dadas. No entanto, quando acontece uma catástrofe no mundo, é natural que todos os países relembrem as suas vulnerabilidades e foi o que aconteceu recentemente com o reflexo do sismo da Turquia e da Síria. Veio fazer soar o alarme aos governantes, à população em geral e, neste caso, até ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que veio de imediato requerer a audição de algumas entidades com trabalho já feito nesta área e que o Partido Socialista apoia, apoiou e envolve-se para dar até uma maior abrangência a esta audição. Ora, porque eu lembro que o facto de, felizmente, os episódios sísmicos de maior intensidade, tanto em Portugal como nas ilhas, são espaçados no tempo, felizmente, e podem fazer, muitas vezes, cair no esquecimento e afaste a preocupação das populações e até dos governantes. Mas, como disse, não é isso que se verifica aqui. E, por isso, nós estamos conscientes que as medidas preventivas devem ser continuadas, devem ser prioritárias e não esporádicas e não só lembradas quando algo ocorre. Por isso, o Governo está empenhado e ainda hoje temos notícias da garantia de que está disponível para realizar uma avaliação sobre a vulnerabilidade sísmica nos equipamentos e edifícios do Estado a transferir para os municípios no âmbito da transferência de competências em curso. Sabemos que no nosso território, já foi aqui dito, que é considerado, na realidade, uma zona de risco sísmico, mas pelas características que apresenta, essa caracterização é variável de região em região e, por isso, Lisboa tem um historial de risco mais acrescido e que leva também a um trabalho pela autarquia e mais contínuo e até atento, o que deve acontecer também em todo o país, nomeadamente também com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, nomeadamente o Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco Sísmico de Lisboa e dos Conselhos Limítrofes, o que define a atuação de várias entidades em caso de catástrofe, bem como simulações, bem como ações de sensibilização e, por isso, nós reconhecemos o trabalho das autarquias. A pergunta que eu queria deixar, era depois de ouvir, na realidade, os especialistas, é se a legislação existente que o nosso país já tem é suficiente ou é necessário mais legislação para não acontecer, como disse o Sr. Professor Mário Lopes, desculpe citá-lo, à vontade dos intervenientes no processo construtivo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, dou a palavra ao Sr. Deputado Tiago Monteiro. Enquanto o Sr. Deputado Tiago Monteiro chega, deixe-me só dizer que não tenho neste momento, mas irei ter a data em que foi aprovado o requerimento, só para lhe dizer que o requerimento do PSD é de 19 de janeiro de 2023. Sr. Deputado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por fazer uma declaração de interesse. Eu não sou engenheiro, nem sou arquiteto, mas como passo grande parte da minha vida dentro de edifícios, julgo que também sou parte interessada no debate e, portanto, é este o contributo que eu também venho aqui dar à representação do Partido Socialista. Bom, contiguamente àquilo que disse a minha colega Deputada Palmira Maciel, é importante ressalvar que o Governo do Partido Socialista introduziu, em 2019, importantes alterações à análise da vulnerabilidade sísmica, através da Portaria 302-2019, que veio alargar a malha da avaliação de resistência estrutural de determinados edifícios quando sujeitos a condições de reabilitação ou tenham existência de sinais evidentes de degradação da estrutura. Portanto, o ano de 2019 é efetivamente um marco e um trabalho que iniciou, como aqui muito bem foi referido, em 2010 e esta Portaria prevê, por exemplo, que estão sujeitas à elaboração de relatórios de avaliação de vulnerabilidade as obras com existência de sinais evidentes de degradação, procedam ou tenham por efeito uma alteração do comportamento estrutural do edifício ou cujo custo de construção excedem pelo menos 25% do custo de construção nova do edifício equivalente. Assim sendo, obras de ampliação, alteração ou reconstrução que ocorram em edifícios nestas condições ficam sujeitos, julgamos nós, a uma análise de vulnerabilidade sísmica e, caso sejam detectados problemas de segurança, ter-se a realizar um reforço estrutural nos mesmos. Ainda hoje mesmo, e no escopo daquilo que é o requerimento do PSD, houve a garantia por parte da Ministra da Coesão Territorial, em resposta a uma pergunta justamente deste grupo parlamentar, que está sensível à questão da resiliência das cidades, à questão da resiliência não só das cidades mas também dos edifícios e que as novas construções, muitas delas até já representam contiguamente aquilo que é o paradigma que esta nova legislação veio introduzir. E estas mudanças foram, inclusive eu vou terminar, reivindicadas por alguns dos professores e engenheiros que aqui hoje estão sentados, nomeadamente do LUNEC, da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e citando, porque para eles a segurança estrutural é um direito que deve ser considerado tão importante como respirar e deve ser igual para qualquer tipo de habitação. E nós também estamos completamente de acordo com esta afirmação. Portanto, para terminar deixo apenas duas questões. Primeiro se consideram que efetivamente a legislação de 2019 é um marco importante neste novo paradigma para reforçar aquilo que é a nossa preparação anti-sísmica no nosso país e que caminhos ou que outros caminhos sugerem, para além daqueles que já foram aqui, nomeadamente pelo Sr. Bastonário, para que as nossas políticas públicas vão cada vez mais ao encontro daquilo que são as necessidades das nossas cidades e dos nossos edifícios. Muito obrigado. Peço desculpa pela... Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes do Grupo Parlamentar do PSD e enquanto vem acrescento o que me faltou há pouco. Portanto, este requerimento foi aprovado em reunião da Comissão no dia 1 de Fevereiro. Sr. Deputado Luís Gomes, 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Convidados, Sras. e Srs. Deputados. É para mim um gosto podermos estar hoje aqui nesta sessão a discutir esta matéria importante e queria em primeiro lugar referir, e certamente a minha colega Sra. Deputada Palmeira Maciel perdeu-se no tempo, com toda a intensidade dos trabalhos parlamentares, mas, na verdade, o requerimento para esta audição que aqui hoje estamos a fazer foi feita há duas semanas, portanto, antes do sismo da Turquia. Há três semanas, mas foi votada há duas semanas. Mas, portanto, isto para dizer o seguinte, quero dizer que esta matéria é suficientemente importante para que os partidos políticos se possam focar numa solução e que não possam vir para aqui perder tempo em tricas partidárias. Nós não estamos aqui para fazer aqui uma batalha política ou partidária porque eu penso que esta questão da responsabilidade, da segurança sísmica, da proteção dos nossos cidadãos, vale mais do que qualquer questão política ou partidária. E, portanto, esta é uma matéria séria e esta é uma matéria técnica e, sendo técnica e sendo séria, cabe-nos a nós, deputados, estarmos aqui a ouvir os ensinamentos, os conselhos, as sugestões e as propostas que os senhores hoje também vêm aqui apresentarmos. Depois, dar uma nota que uma das preocupações que, de resto, nós apresentámos em novembro, uma proposta de alteração ao orçamento do Estado de 2023, a preocupação que há um conjunto de equipamentos hoje, sobretudo escolas e centros de saúde, que estão a passar para as autarquias no quadro da descentralização. E aquilo que eu gostava de ouvir a vossa opinião, sobretudo nas zonas mais sensíveis e com maior vulnerabilidade sísmica, se não entendem ser importante que estes equipamentos, no quadro desta transferência de competências, possam ter avaliações relativamente à sua vulnerabilidade sísmica. É importante nós ouvirmos a vossa opinião para também que esta transição que se está a fazer, podemos concordar, podemos não concordar, mas a questão do ponto de vista da segurança das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos cidadãos possa ser assegurada. Depois, dar nota do seguinte. A título disso, nós sabemos bem, aquilo que o relatório do LUNEC, aqui para o município de Lisboa, lança aqui algumas preocupações relativamente àquilo que pode ser o impacto de um sismo com magnitude 5.8, em que pode pressupor que alunos estejam deslocados das suas escolas ao longo de dois meses. Portanto, isto é só um pequeno cenário ou um cenário daquilo que pode vir a acontecer. E, portanto, isto para dizer o quê? Pode dizer, efetivamente, o seguinte. É que é preciso ter uma política responsável, preventiva, relativamente a esta matéria. E aquilo que nós, deputados, esperamos que os senhores nos respondam hoje e que nos ajudem é o que é que o país e o Parlamento, em particular, pode efetivamente fazer de forma a mitigar os efeitos de um sismo. O que é que nós, onde é que nós podemos intervir e como para mitigar esses efeitos. E a melhor forma, o melhor instrumento, a melhor resposta que eu estou convencido disso, que nós podemos dar às pessoas é implementar uma política séria e preventiva. Portanto, e é por isto mesmo, eu termino da forma como comecei. Não pode ser património de um partido A, B ou C. Tem que ser um património desta casa, que é uma casa que visa defender os cidadãos portugueses. E por isso mesmo, nós estamos aqui, com toda a humildade, para ouvir aqui o que o senhor nos tem a dizer e que nos respondam concretamente a estas questões. É sabido que há uma proposta do grupo de trabalho que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, que foi apresentado hoje. Esperamos que na próxima semana venha a ser votado e venha a ser aprovado. Mas não é o grupo de trabalho do PSD. É o grupo de trabalho que foi criado, ou que será criado se for aprovado, na 13ª Comissão. É um grupo de trabalho da Assembleia da República, da Comissão Parlamentar, da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. Com um objetivo, mais voltar do que nunca. Esta circunstância do sismo da Turquia fez-nos a todos nós, a opinião pública, a todos nós, políticos também, foi para nós uma oportunidade para nos alertar, despertarmos para esta questão e podemos iniciar uma política responsável de proteção sísmica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, Srs. Convidados, Sras. e Srs. Deputados. Nós, nesta intervenção, eu vou pegar em algumas das coisas. Primeiro tenho que fazer uma consideração. Eu quando vejo estes técnicos a entrar e vos vejo olhar para o teto da forma como entraram, eu confesso que tive medo de estar aqui dentro. Depois de vos ouvir falar tantas vezes e do que falaram, comentei com a deputada que estava ao meu lado que se calhar vou utilizar o conselho de uma assessora de uma governante que recentemente disse que o melhor era de viver numa tenda da Decathlon, porque fiquei de facto com algum receio. Como autarca, também ouvindo agora ao deputado Luís Gomes, primeiro quero saudar, antes de mais quero saudar o PSD por trazer este assunto. Hoje mesmo chega também, e assume claramente a reboco da iniciativa do PSD, pediu que viessemos, entregámos um projeto de resolução que faça com que o Governo cumpra aquilo que já foi aprovado nesta casa em 2010 e que foi aprovado por unanimidade. Portanto, o projeto já deu entrada, o projeto de resolução já deu entrada, ou dará entrada nas próximas horas, os nossos serviços estão a terminar. Enquanto autarca, e acabando de ouvir agora o Sr. Deputado Luís Gomes, que também já foi Presidente de Câmara, eu tenho um medo tremendo desta delegação de competências para as autarquias. Enquanto autarca, nós vimos que a probabilidade de um autarca ser constituído arruído é muito grande, e não estou a falar de outro tipo de negócio, estou a falar da responsabilidade que os autarcas nem sequer têm um conhecimento da forma como adjudicam, como assinam. E se é verdade que quando entramos nas áreas metropolitanas temos muito acompanhamento jurídico, quando vamos para outras câmaras com menos posses percebemos que muitas vezes as deliberações são tomadas sem ter um conhecimento concreto da lei em geral. Este assunto, por muito que pensemos nele, o Sr. Deputado Luís Gomes dizia agora como é que podemos prever. Não podemos prever, a menos que utilizemos a Jornada Mundial da Juventude para apelar ao Papa para fazer alguma intervenção divina, porque obviamente são situações que não controlamos porque são fenómenos naturais. Por caso contrário, eventualmente seria mais fácil. Uma das primeiras perguntas que vos deixo é se consideram que a construção da Jornada Mundial da Juventude, em terreno pantanoso, como está, se é seguro na eventualidade acontecer alguma coisa, porque a construção sobre linhas de água, a construção em terrenos pantanosos, é um hábito que vai acontecendo. Eu sou autarca no município de Loures, tivemos agora as cheias, e as cheias são claramente um problema de engenharia e de arquitetura porque se construiu em cima de linhas de água e, portanto, não era preciso ir tirar um curso a Coimbra para perceber a engenharia que ali estava feito e arquitetura e engenharia nem sequer é a minha área. Deixe-me dizer, aproveitando o meu tempo, o Presidente da Assembleia da República, no primeiro dia que tomámos posse para esta legislatura, disse que, de facto, os deputados têm que se preocupar em fazer mais legislação, mas com melhor compreensão e não estar a legislar só por legislar. Acho que é importante que a sociedade civil, nomeadamente a Academia, venha ao Parlamento. Estão aqui membros da Academia, membros jubilados da Academia, bastonarem, e que é importante porque os deputados, nós somos, ao fim e ao cabo, os senhores são especialistas na área e nós, sem querer ofender nenhum dos meus colegas, mas nós somos obrigados a ser tudólogos, que é uma expressão que alguém utiliza muito, que é, nós temos que falar um bocadinho de tudo, o que significa que não nos dá grande especialização. Os grupos parlamentares maiores têm mais facilidade, mas nós não temos tanto essa facilidade. Eu tenho um minuto e aquilo que, para além da questão das linhas de água e desta preocupação que existe, eu vejo a construção da linha de prolongamento do Metropolitano de Lisboa e sinto uma preocupação enorme da forma como estamos a mexer na cidade e da forma como a cidade tem sido mexida. e, na realidade, existe algo que o Chega, de facto, veio para ser, fazer também o sistema, como nós dizemos muitas vezes, mas nós não queremos ser epicentro no meio de um problema destes. Mas há uma coisa que, em forma de, porque eu vim aqui mais para vos ouvir e tentar perceber se concordam ou não com esta descentralização de competências e da forma como as câmaras estão a ser responsabilizadas, se isto não é uma desresponsabilização do próprio Governo para cima das câmaras municipais, tornando as câmaras municipais inteirafeiros do Governo para resolver uma situação que eu considero demasiado séria. E, agora, quando estava a caminho daqui, para terminar, porque cheguei ao final do meu tempo, na sala que está concedida ao Grupo Parlamentar do Chega neste Parlamento, que é a Sala Acaciolino, que eu considero uma das mais bonitas do Parlamento, tem uma pintura enorme da reconstrução de 1785. E, antes de vir para aqui, estava a olhar para aquilo e pensei, eu confio muito mais em Marquês Pombal de calções do que confiaria no António Costa para fazer qualquer reconstrução. E sinto-me muito, muito preocupado da forma como nós temos gerido este processo. E acho que é fundamental, e nós vamos aprovar, obviamente, a criação do Grupo de Trabalho por parte do Partido Social Democrata, mas consideramos que este grupo de trabalho deve ser ponderado e trazer à sociedade civil, mas essencialmente à Academia, para terminar, trazer à Academia, porque são vocês que conhecem da poda, não somos nós. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado e cumprimento todos os presentes, os nossos convidados hoje. Eu vou repetir um bocadinho as palavras que o Deputado Bruno Nunes disse. Eu acho muito importante que, de facto, quem sabe destes temas venha aqui ao Parlamento para falar destes temas. Nós também não somos um grupo parlamentar grande, portanto, é importante que nós tenhamos todas as informações para poder atuar em conformidade. Sobre este tema em particular, obviamente, e principalmente depois de tudo o que assistimos agora nestes últimos dias, em particular na Turquia e na Síria, é normal que, e apesar de compreendendo que este requerimento até entrou antes disto ter acontecido, mas esta discussão não é nova, não é? Temos discutido várias vezes, principalmente aqui em Lisboa, por causa do risco sísmico aqui em Lisboa. Portanto, não é uma discussão nova, mas quando vemos um sismo da dimensão daquilo que vimos e quando assistimos àqueles relatos e àquelas imagens, de facto, estes temas voltam a tocar-nos mais e damos-lhes muito mais importância quando estas coisas acontecem. Portanto, no limite que aproveitemos estas tragédias, de certa forma, dito assim, de uma forma, para atuarmos, não é? Portanto, a minha pergunta já foi feita, de certo modo, mas o que eu quero perceber é se, de facto, nós estamos preparados para lidar-se com o risco sísmico, como é que Portugal pode reagir a isto, e principalmente as cidades maiores, como aqui em Lisboa, que tem sido falado que terá um risco acrescido. Perguntar também se a legislação que temos, em linha também do que já foi perguntado, se a legislação que temos é suficiente, o que é que deveríamos fazer mais ou que tipo de sugestões é que têm a nível de legislação, porque é isso que nós, enquanto deputados na Assembleia da República, podemos fazer, que é alterar a legislação, porque lá está, não somos especialistas, não validamos projetos, não fazemos esse tipo de coisas. Eu, no meu caso em particular, não sou autarca como aqui alguns, portanto, de facto, a minha responsabilidade aqui é, enquanto deputada e enquanto Poder Legislativo, portanto, era isso que eu vos queria perguntar. Depois, há aqui um tema que não foi tocado e que sei que nos últimos dias têm dado aqui alguma discussão com alguns dos presentes, mas que eu não posso deixar de perguntar, que tem a ver com os hospitais. Eu vi, existem declarações aqui do professor Mário Lopes relativamente aos hospitais, houve uma resposta do senhor Bastonário relativamente aos hospitais, portanto, quero perceber qual é o ponto de situação, ou seja, entre os hospitais que já existem, portanto, há aqui algum tipo de risco e relativamente ao novo hospital que irá ser construído, então, se está a ser construído conforme os planos e está ou não previno, existe aqui algum tipo de prevenção acrescido para este tipo de coisas, até porque depois tivemos o senhor Ministro da Saúde a dizer que todas as regras de prevenção e todos os planos de risco sísmico dos hospitais iriam ser todos revisitados para se perceber se estava em conformidade. Portanto, neste tema, por muito que não se queira criar alarmismos, quando, depois destas declarações, temos o próprio Ministro a dizer que se calhar é preciso revisitar estes planos, é isto que eu gostava de vos deixar e perguntar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E, por último, dos grupos parlamentares, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Eu acho que não está... Sim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentos a todos. Também agradecer o conjunto de elementos que já nos trouxeram e partilhar connosco o vosso conhecimento relativamente a uma matéria que exige naturalmente uma intervenção. Creio que o objetivo, e esta tem sido uma questão que o PCP, ao longo dos anos, tem vindo a acompanhar, inclusivamente com iniciativas concretas. Já aqui foi feita referência à recomendação aprovada na Assembleia da República e que também teve o nosso contributo para essa recomendação. Mas, principalmente, tratar de uma forma rigorosa, consciente também daquilo que é a nossa realidade e a necessidade de intervir para nos prepararmos melhor para enfrentar um episódio desta natureza. Vou falar, naturalmente, de um sismo, mas sem alarmismos, como é óbvio. Mas, naturalmente, há aqui diversas questões que importam, no quadro desta discussão e desta reflexão, acompanhar, intervir e, naturalmente, resolver problemas que tínhamos para estarmos em melhores condições, naturalmente, para enfrentar uma situação desta natureza. E é daqui que começo com um primeiro aspecto, que é há risco sísmico no nosso país, sendo diferenciado em função das regiões. Mas, uma grande preocupação que temos com o edificado, estamos a falar de edificado sendo natureza habitacional, naturalmente também edificado em edifícios públicos, como é óbvio, infraestruturas. E a nossa preocupação é que, efetivamente, muitas do nosso edificado, as suas condições de segurança são precárias. E uma primeira questão que gostaria de colocar é se, porque um dos aspectos que nós avançávamos era a necessidade de fazer uma avaliação, um plano de avaliação, uma articulação com as autarquias, exatamente o conjunto das nossas infraestruturas, seja de rede de infraestruturas básicas, seja também de questões de equipamentos públicos, edifícios, património histórico. E como é que olham, creio que isto não existe ainda no nosso país, e se também consideram que seria importante avançar-se nesse sentido. Depois, uma segunda questão, estando na Assembleia da República e sendo uma das suas competências, eu diria assim, uma das suas principais competências, de facto, é o poder legislativo, uma dessas competências da Assembleia da República, valia a pena também perceber, junto de vós, se aquilo que hoje existe no nosso país, enquanto quadro legislativo, se é o que é necessário, se haveria necessidade de densificar, de aprofundar, e caso haja essa necessidade, também perceber em que sentido. Nós recordamos, creio que foi em 2014, que houve alterações legislativas, hoje já não estão em vigor, já foram revogadas, mas nessa altura houve alterações legislativas, até da responsabilidade por parte do governo PSD e do CDS, que aligeirou muitas das regras anticísmicas que existiam até à altura na construção, com o objetivo de baixar preços para a construção e de promover o negócio. Foi com muita preocupação que vimos estas alterações, como disse, hoje já não estão em vigor, mas já foi revogado, mas qualquer das formas não posso deixar de fazer esta referência, porque creio que aquilo que deve ser privilegiado quando abordamos estas questões não são os interesses particulares do setor imobiliário, grupos económicos, de fundos que lucram nesta área da construção, mas aquela que deve ser a preocupação, deve ser naturalmente a salvaguarda das populações. Mas neste caso, em concreto, é esse o aspecto prioritário que devemos colocar. Uma última questão para colocar. Há pouco, numa intervenção, ouvi preocupação, ou seja, ou vou colocar mesmo a questão, se, para além das preocupações sobre o edificado mais antigo no nosso país, se hoje se pode assegurar que a nova construção que é realizada, seja de equipamentos públicos, seja de equipamentos de edifícios para fins habitacionais, se cumpre com aquilo, se cumprem os requisitos que estão previstos hoje. Era esta. E uma última questão, só para fazer uma referência, obviamente, a prevenção é aqui o instrumento que temos, naturalmente. Para além do que diz respeito a aspectos de engenharia e de construção, há também toda a prevenção que é necessário, naturalmente, ter no plano da proteção civil e todo o trabalho que é necessário também ser desenvolvido a este nível. Queria também, parece-nos que é importante, estamos a falar com um conjunto de especialistas nesta área para o risco sísmico, mas também gostaria de ouvir, na vossa opinião, também sobre esta vertente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminada a ronda pelos partidos. E agora, voltávamos novamente a Vossas Excelências, até oito minutos, não tenho que os utilizar todos, e comece por dar, pela mesma ordem, pelo Sr. Professor Mário Lopes. Bom, eu vou tentar, obrigado, eu vou tentar responder à maior parte das perguntas. Sra. Deputada Palmira Maciel falou da questão de nova legislação, se é preciso ou não. Bom, digamos, nós precisamos não só de legislação, há coisas como informação à população para haver vontade de fazer as coisas e tornarmos a aplicação da legislação viável, é muito importante. Portanto, não serve nada estar a fazer boa legislação sobre a questão da redução do risco sísmico e o reforço, e se a população toda continuar no desconhecimento e achar que isto não serve para nada, e não nos deixarem entrar em casa para fazer uma vistoria, etc., etc., nem se consegue começar a trabalhar. Portanto, não basta a legislação. Agora, a legislação, há lacunas. Eu ia dizer, primeiro, a questão da fiscalização das obras. Eu, quando digo fiscalização, não quero estar aqui a discutir semântica. Eu estou a dizer, alguém verificar que se as coisas estão bem feitas. Dê-se-lhe, chamo-se-lhe o que se lhe quiser chamar. Isso é muito importante e acho que é preciso melhorias, mas não é uma coisa fácil, porque qualquer um faz um decreto de lei a dizer que as câmaras têm que fiscalizar. Isso no dia seguinte está tudo na mesma, porque as câmaras não têm meios para fiscalizar. Ainda ontem, numa reunião, houve um engenheiro da Câmara que dizia que tem 15 pessoas para 4 mil obras, portanto, estão a ver como é que isto se faz. E, portanto, não é só fazer legislação, é fazer legislação que seja execuível e que produza resultados. Eu acho que isto exige um debate alargado no setor da construção. Houve uma pessoa aqui, não sei se foi o Sr. Bastonário, que falou na verificação por amostragem. É uma das hipóteses. Eu acho que a Sociedade Portuguesa de Engenharia Címica já fala nisto há mais de 20 anos. O problema é que ninguém liga. Pelo menos o Sr. Bastonário, eu espero que o ouçam. Se for eu e outros, já falamos nisto há mais de 20 anos e ninguém tem ligado. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é a questão dos seguros, porque os seguros têm um interesse que coincide com o interesse público. É segurar coisas que têm pouco risco. Nós temos esse interesse quando compramos uma casa, uma companhia de seguros quando faz um seguro também gosta disso. Portanto, devemos usar os interesses das seguradoras para pô-los a favor do interesse público. Isto é a base do sistema e do desenvolvimento económico, é fazer os interesses privados coinciderem com os interesses públicos. Outra questão. Na reabilitação saiu a legislação de 2019. Era uma das coisas que estava em falta. Eu aproveito para responder a outra pergunta se a legislação de 2009 é um marco da governação. É a PNF com 20 anos de atraso. É só isso que eu tenho a dizer, porque a comunidade técnica já recomenda que se faça o que se fez em 2019 há alguns 20 anos. A legislação nova dos eurocódicos, que é a substituição dos regulamentos antigos, estava pronta há mais de uma década. Eu não sei o que é que tivemos a fazer na última década. Não sei porque é que tivemos à espera. Portanto, a legislação de 2019 é um marco que peca por tardia. Outras questões. Redes de infraestruturas. Hoje em dia nada funciona sem eletricidade e sem todos os outros serviços de água, gás, etc. Nós não ensinamos isso nos cursos de engenharia. Das especialidades que projetam os equipamentos. Engenharia mecânica, eletrotécnica, química. Não aprendem nada sobre sismologia e sobre esta questão. Eles sabem fazer os cálculos, mas nem sequer estão alertados para a existência do problema. E há lacunas legislativas a nível de projeto e montagem de equipamentos eletromecânicos das redes de infraestruturas e da indústria. É um problema não apenas português, é um problema generalizado, nós não somos os únicos, mas o que eu posso dizer é que a comunidade técnica alerta para isso há 20 anos e tem sido como falar para as paredes. A única diferença foi a resolução de 2010, aprovada por unanimidade na Assembleia da República, mas com algumas exceções ficou no baú do esquecimento e não tem sido implementada. Portanto, eu recomendo à Assembleia da República e ao Governo que implementem aquilo que a Assembleia da República aprovou. Há também outra questão que é ao nível de redes de infraestruturas, aliás, é o mais importante, e depois há os monumentos. A ideia de que não devemos intervir nos monumentos, porque estamos a adulterar o património, só serve para quando venha o sisma dos monumentos ao chão. E temos é que ter muito cuidado com as intervenções serem pouco intrusivas e não adulterarem o valor fundamental dos monumentos. E, portanto, há aqui uma conciliação entre a segurança e a preservação do património, que é preciso termos muito bom senso em arranjar aqui o equilíbrio adequado entre as duas coisas. Mas qualquer fundamentalismo para um lado ou para o outro, na minha opinião, é errado. Outras questões. O deputado Luís Gomes perguntou se os equipamentos a transferir para as autarquias deviam ser avaliados para elas saberem também que condições é que estão a receber os equipamentos. Eu acho que isso é óbvio e acho que é necessário para não receberem presentes envenenados, porque senão vão-lhes cair uma série de presentes envenenados nas mãos. Mas gostava também de referir o que disse o deputado Bruno Nunes, isto deve ser transferido para as autarquias. Há aqui um problema, pode haver um problema de capacidade técnica das autarquias para gerirem estes equipamentos. Eu não sei caracterizar bem esse problema, mas, digamos, outras pessoas poderão fazê-lo melhor do que eu, mas o meu palpite é que só as câmaras de Lisboa e do Porto, se calhar, é que têm capacidade para isso, em certos casos. As outras terão de se associar ou arranjar outros mecanismos para fazer. Agora, já se falou no passado em transferir a responsabilidade da fiscalização para as autarquias, eu tenho a impressão que isso era um desastre e não ia funcionar, porque as câmaras não têm capacidade. A não ser que se criasse uma nova organização em que as câmaras, digamos, de alguma forma, cooperassem umas com as outras, em instituições, em entidades que servissem conjuntos de câmaras e numa só. Câmaras pequenas não têm funcionários com capacidade para estar a fazer estas coisas. A Sra. Deputada Joana Cordeiro perguntou a que ponto é que estamos preparados. Estamos, digamos, a preparação, temos que ver aqui o sentido, é que muitas vezes entende-se a preparação em termos de proteção civil. E eu queria lembrar aqui uma coisa, a proteção civil age depois do sismo ocorrer. E a maior parte das pessoas que morrem, morrem durante o sismo ou, essencialmente, durante o sismo e não conseguem tirar dos escombros. A maioria das pessoas morre lá. A proteção civil salva pessoas, mas são muito menos do que aquelas que seriam salvas se tivéssemos uma constração de qualidade para impedir que os edifícios caíssem. Portanto, quando estamos a falar da proteção civil, estamos a falar de enterrar os mortos e ajudar os sobreviventes. E eu, quando estou a falar de prevenção, estou a falar de haver menos mortos. E aí é que está o cerne da questão. E, portanto, a nível da proteção civil, até eu acho que podíamos estar bastante melhor do que estamos, mas também não estamos propriamente na estaca zero. Agora, a segunda pergunta, que era a pergunta dos hospitais, que eu lancei uma polémica sem a intenção de o fazer. O problema é este. É que uma coisa é o cumprimento da legislação. Outra coisa é ir para lá do cumprimento da legislação. Isso é uma questão de vontade política. E a legislação técnica obriga a fazer os edifícios como deve ser para resistir aos sismos. Através do cálculo, nós conseguimos limitar os danos nas paredes não estruturais, portanto, paredes de alvenaria, mas não conseguimos evitar que o que está dentro dos edifícios vibre. E não há nada na legislação que obrigue a proteger o interior dos hospitais e que faça com que eles fiquem a funcionar depois de um sismo. Isso não está na legislação, isso não é obrigatório, isso é uma questão. Temos vontade de fazer ou não temos vontade de fazer? Vale a pena? Não vale a pena. Quanto é que custa? É isso que é o que tem que se decidir. Na questão do Hospital Todos os Santos, isso pode ser feito com custos irrisórios porque é uma construção nova. Ir fazer isso ao Hospital de Santa Maria ou aos hospitais que já existem, é prática, não direi tecnicamente, não é impossível, mas é proibitivo em termos económicos provavelmente. E, portanto, é muito difícil nós pensarmos que o Hospital de Santa Maria ou outros estão aqui a funcionar em pleno quando houver um sismo forte, se houver um sismo forte, aquilo está tudo escaqueirado. Eu, só um à parte, fui uma vez, só fui operado uma vez na vida, acordei-me nos cuidados intensivos, com agulhas espetadas no braço, um dreno na barriga, quando me tiraram nem podia acreditar no tamanho que aquilo tinha, mais tubos por todo o lado e eu só via aqueles equipamentos todos a cair ao chão e a agulha a puxar para um lado, o tubo a puxar para o outro, a cama a cair, etc. Isto vai ser um caos, sem isolamento de base, é o que vai acontecer. E, portanto, num edifício que já existe é muito difícil fazê-lo, é muito caro, num novo os custos são reduzidos, nem sabemos se o que se gasta nos aparelhos é ou não superior ou que se poupa depois no próprio edifício, mas a diferença é pequena e acho que não se justifica uma análise de custo-monofício muito grande com o que já se sabe neste momento. Portanto, há aqui uma diferença muito grande entre o novo e o que já existe. A senhora deputada Paula Santos, eu já falei de várias coisas das redes de infraestrutura, só se podemos garantir que os edifícios novos estão em condições e vão aguentar um sismo. É claro que não podemos garantir. Sem fiscalização não se pode garantir. Agora, eu gostava também, já agora vou falar sobre a questão dos mentirosos, dos engenheiros serem mentirosos ou não. Eu vou dizer uma coisa, é que eu acho que os engenheiros são seres humanos como os outros. E basta isto para eu ser atacado, porque eu não posso chegar aqui e dividir a humanidade em dois grupos, os engenheiros e os outros. E os corruptos estão todos nos outros. Porque se eu disser isto, toda a gente se ria e perca credibilidade e acha completamente ridículo. Os engenheiros são pessoas iguais às outras. E a porcentagem de engenheiros corruptos deve ser igual à porcentagem de médicos corruptos, de advogados corruptos e de corruptos nas outras profissões todas. É igual. Somos iguais a toda a gente. E, portanto, há do bom e do mau, o que significa que não podemos ter uma fé seca em toda a gente. Há gente que assina as declarações, a gente que fez os projetos de acordo com a legislação e está a dizer a verdade e está a fazer um bom trabalho. E há outros que estão mesmo a mentir. Isso também é verdade. E deixem-me dizer uma coisa. O Lunec, em 2006, fez a avaliação do que é que podia acontecer aqui com um novo sismo, como o de 1755, e o relatório diz 17 mil a 27 mil mortos. Mas é graças à engenharia portuguesa que não são 100 mil a 200 mil. Já agora, vamos pôr as coisas todas. E se nós andássemos a fazer o que devíamos, pegávamos naqueles números e ainda se tirava mais um zero. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. E agora dou a palavra, sim, ao Sr. Professor Carlos Sousa Oliveira. Sr. Professor. Ora, bom, eu vou ser muito rápido e vou insistir naquilo que já disse inicialmente. Eu acho que nós, para avançarmos, há uma coisa que precisamos fazer. É criar uma comissão que possa analisar os problemas todos e trabalharmos em conjunto. Eu vejo que do sistema português, por exemplo, da investigação, quer imitar um pouco o sistema americano ou o sistema europeu, e cada um trabalha para o seu lado. Ora, bom, não funciona assim. Portugal é um país pequeno, nós temos que unir esforços e o técnico tem que trabalhar com o LUNEC, já trabalha, mas não trabalha de uma maneira totalmente aberta, por causa dos concursos. Os concursos são feitos de determinada maneira e, portanto, ou a Faculdade de Coimbra, de Engenharia de Coimbra, ou a Nova, ou o Minho, etc. Portanto, há muita competição, que é boa, mas também podia haver mais coordenação em coisas e não haver tanta repetição em algumas coisas. Portanto, aqui fica a minha... Eu apoio, já apoiava há muitos anos e continuo a apoiar, que era necessário fazer este esforço de perceber quais são as coisas para definirmos prioridades, que é sempre o grande problema, é definir prioridades. Onde é que a gente vai? Relativamente ao passar as coisas para as autarquias, eu tenho, de facto, alguma dificuldade, porque nós temos estado a trabalhar com a Câmara de Lisboa, que é uma Câmara muito grande, e a própria Câmara de Lisboa tem dificuldade em fazer esse trabalho. Portanto, ou se cria uma agência para verificar projetos, não sei se é uma loucura, se não, talvez o engenheiro, apontando-me, não possa dizer sobre isso, mas ou criamos uma associação ao nível da área metropolitana de Lisboa, para que as outras escamas possam trabalhar, ou então não há, certamente, possibilidade. Sr. Professor, muito obrigada. E agora dou a palavra ao Sr. Engenheiro António Araújo Correia. Acertei. Muito obrigada. Muito obrigado, muito boa tarde. Portanto, em representação do UNEC, tentando responder a algumas das questões, vou começar pela questão relativa à legislação. A legislação ser suficiente ou ser precisa mais? Bem, na verdade, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e outras entidades que aqui também estão presentes fizeram um esforço bastante intenso para a aprovação da legislação que está atualmente em vigor, e que já foi falada, que entrou em vigor em 2019. Temos também um pacote complementar dos eurocódigos, já que o que está neste momento coberto pelos eurocódigos na legislação de 2019 são os edifícios. Portanto, temos um pacote complementar com os restantes eurocódigos que está preparado para, esperemos que em breve seja aprovado, e que está relacionado com os outros tipos de obras, como as pontes e outro tipo de construções, incluindo, naturalmente, o tratamento das estruturas existentes. Em relação a sugestões de caminhos e ao que é preciso fazer mais em termos do edificado existente, nós não podemos obrigar e não podemos querer fazer todas as intervenções ao mesmo tempo, e portanto é preciso estabelecer prioridades. São necessários programas de reabilitação que permitam estabelecer essas prioridades, e isso está incluído nas propostas que o LUNEC entregou hoje à tutela, em que temos meia dúzia de propostas, que não são exaustivas, podem ser consideradas propostas adicionais, mas propostas que têm a ver com a caracterização do edificado e a identificação das tipologias que são vulneráveis, a priorização das intervenções que podem ser realizadas com base nas ferramentas que têm sido desenvolvidas por toda a comunidade, pelas universidades, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, etc. A criação de legislação e de mecanismos de promoção do reforço sísmico de edifícios públicos e privados, e aqui, naturalmente, que é uma oportunidade, esta transferência de competências é uma oportunidade para que seja feito um programa de mitigação do risco sísmico nestas infraestruturas, mas também podem ser aproveitados outros programas e outros instrumentos, tais como o PRR, ou, por exemplo, o que está agora com o European Green Deal, utilizar a reabilitação integrada, que inclui tanto a resistência sísmica, a resistência estrutural, como também o desempenho energético dos edifícios e, portanto, aproveitar esses financiamentos e essas vagas de atividade para fazer essa reabilitação integrada. Depois temos o tratamento das redes e temos várias redes que podem ser e devem ser avaliadas, o exemplo da rede hospitalar, das redes de transportes, da rede escolar, que o Lonex já esteve a trabalhar, assim como outras redes, telecomunicações, de abastecimento, de saneamento, etc. E, portanto, isto está desenvolvido na proposta que entregámos hoje. O outro ponto que também já foi referido aqui foi os seguros. E, portanto, é necessária uma colaboração com a indústria seguradora para o desenvolvimento de mecanismos de cobertura do risco sísmico, que hoje em dia é muito pouco abrangente para as habitações e para outro tipo de infraestruturas. A fiscalização já foi mencionada aqui por vários intervenientes, não vou desenvolver, mas também é uma das propostas. Portanto, há a mostragem de projetos para fazer revisão, o incentivo da fiscalização para projetos importantes. Enfim, as câmaras têm um conjunto de condicionantes que são impostas e bem para as verificações de ventilação, de comportamento térmico, de comportamento acústico, etc., incluindo, inclusivamente, a exigência de certificação nestes. Mas o mesmo não ocorre para o projeto de estruturas, a não ser para as infraestruturas importantes. E, portanto, este é um dos pontos que pode ser também desenvolvido. Enfim, sem querer ser exaustivo, o LUNEC, e respondendo também a outras perguntas, o LUNEC já tem estado a colaborar e, como sempre, está preparado para colaborar com os grupos de trabalho que sejam criados, assim como colabora com as câmaras municipais, com as universidades, com os ministérios e outras entidades públicas e privadas para o tratamento do problema do risco sísmico. Ainda outros pontos relativamente à pergunta que foi feita pela deputada Paula Santos, relativa ao plano de avaliação com as autarquias, se este é necessário ou não. Temos o exemplo das colaborações que temos realizado com a Câmara Municipal de Almada, por exemplo, com a Câmara Municipal de Lisboa, que tem um projeto bastante abrangente com as universidades e com o LUNEC. E, portanto, há programas que já estão em desenvolvimento e é preciso continuar com esse desenvolvimento e com essas atividades. O LUNEC tem, enfim, vários projetos em desenvolvimento ligados ao risco sísmico, tem planos para o desenvolvimento contínuo e tem estado em desenvolvimento contínuo o simulador de cenários sísmicos que é utilizado pela Proteção Civil. Portanto, nós temos as ferramentas que vão sendo atualizadas e precisam de ser alimentadas. É principalmente um problema de dados que nós precisamos. Portanto, temos as ferramentas para fazer o tratamento, para fazer a análise e, portanto, o que precisamos aqui é muito que termos dados cada vez mais finos. Conhecer o edificado, ter o levantamento do edificado e das suas características e, para isso, a colaboração e a integração com as câmaras municipais e com outras entidades é muito importante. E julgo que mencionei tudo. Não sei se algum dos meus colegas quer... Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu não sei se a parte do LUNEC, se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, não. Então, passa a palavra ao Sr. Engenheiro João Apelton. Eu peço desculpa, mas eu sou um desmancha-presente. Já há muita gente que acha isso e eu vou dando razão a quem acha isso. Acho que o Mário Lopes foi muito otimista a dizer que não há 100 mil mortos em Lisboa por causa da engenharia portuguesa. Está-se a esquecer de uma coisa. É que, hoje, há muito mais infraestruturas, muito mais edifícios, muito mais problemas do que havia em 1755. É, exatamente. Em 1755, o grande problema para Lisboa foi o incêndio que seguiu ao terremoto. Para quem conhece bem a história do terremoto de 1755, sabe que é assim. E, portanto, hoje em dia temos essa vantagem que não deve nada à engenharia portuguesa. Deve à evolução natural dos materiais, deixar de haver certos materiais disponíveis, ter a partir de outros, e, sobretudo, ter a partir do betão, que os engenheiros consideraram, e do meu ponto de vista, erradamente, como material milagroso e eterno. As estruturas de betão vão ser um problema gravíssimo em Portugal. É bom que estejam conscientes disto. Gravíssimo em Portugal. Os edifícios construídos até aos anos 80, e mais aqueles que são devidos à incompetência de muitos projetistas que o fazem, não me fazem ser tão otimista como... E, a propósito dos seguros, eu só quero dizer uma coisa. Há uns tempos o NEC fez um estudo acerca da vulnerabilidade sísmica de um determinado edifício. Concluiu que era elevadíssima. E, por acaso, o estudo vem parar às mãos. E, a certa altura, o dono do edifício estava preocupado, tinha que renovar a pólice de seguro. E já tinha nas mãos os resultados da nossa análise pós-análise do laboratório, que era bastante má. Para não dizer péssima. A seguradora perguntou, mas vocês fizeram alguma alteração nestes últimos anos, depois da última pólice? Não, não fizemos. Ah, então fica na mesma. Ah, mas nós temos aqui este relatório. Ah, isso não tem importância nenhuma. Tem confiança nas seguradoras? Não, não estou a visitar. Ah, não, olha, vou dizer uma coisa. Sabe qual é o problema? É que o problema não é nem dos engenheiros, nem dos arquitetos, nem dos políticos. É do país. É a todo. Nós somos um pobre país de pobres. E, enquanto não deixarmos de ser isso, a minha geração falhou completamente na transformação. A geração dos meus filhos vai falhar completamente na transformação. Eu já tenho netos e tenho a expectativa de ter bisnetos sejam capazes de resolver isto. Mas eu já uma vez propulso. Façamos um negócio. Exportamos 500 mil portugueses, homens, e importamos 500 mil dinamarquesas, mulheres. Legalizamos a bigamia e em duas gerações temos o problema resolvido. Deixamos é de ser os árabes ibéricos e não sei o quê que costumávamos ser. Passamos a sempre mais lourinhos como são as populações no Norte para onde andaram os celtas. Não sou mesmo nada optimista. E, no entanto, eu acho que tenho feito ao longo da minha vida em engenharia de qualidade, não serve para nada. Aliás, eu próprio, quando serve que sou um fracasso, já o disse, numa reunião da Ordem dos Engenheiros, sou um fracasso, que ainda falassem sobre engenharia há décadas e ninguém me tem ouvido praticamente. É só isso. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Sim, e dou a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Guerreiro. Boa noite. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito breve. Primeiro, uma palavra para... A grande prevenção é da engenharia. Não é da proteção civil. Isso é... A proteção civil atua depois, se a engenharia funcionar a 100%, a proteção civil é importante, mas fica muito mais descansada. Outra coisa... Não sabia destes novos documentos do NEC, não me surpreende, porque acho que está... Havia uma coisa que é... Um pequeno esclarecimento. Acerca da questão da legislação é suficiente. Os regulamentos que saíram em 2019 têm uma componente que é para edifícios novos, que é óbvio quando é que se aplica, e têm uma componente que é para edifícios para reabilitação. E aqui o próprio regulamento não define em que condições é que ele deve ser aplicado. Isso fica para outras pessoas. Ou seja, o decreto de lei, a portaria depois aparece, define as condições, sempre que há uma reabilitação e que ultrapassa um determinado, se enquadra determinadas as condições, é obrigatório fazer a análise da vulnerabilidade sísmica, mas isso ninguém decidir fazer nada de reabilitação. Se só tiver lá o edifício parado, não é obrigatório. Portanto, se estamos preocupados com os edifícios públicos, então tem que partir de alguém a iniciativa de fazer essa verificação. Porque se houver uma reabilitação ou se houver alguém a reabilitar, então sim, é obrigatório seguir aquelas condições. Mas se não fizer nada, também não é obrigado. Eu não estou a dizer que isto seja uma faixa da legislação, porque a legislação, quanto a mim, está bem. A legislação define o que se deve fazer para fazer a avaliação e o que se deve fazer para fazer o reforço. Não define, propriamente, diz logo no início, em que condições é que ela deve ser e é que se é obrigatória a sua aplicação. E, portanto, aí é algo que se calhar podem fazer, não sei, em que enquadramento, já que são os donos, digamos, desse edifício do parque escolar, das instalações de saúde, por aí adiante. Vejo também, às vezes, fico um bocado preocupado quando queremos interagir com as instituições, com o Governo, com o Governo assim de género, que é, a ver, o Ministério da Educação preocupa-se com as escolas, o Ministério da Saúde preocupa-se com os hospitais, o Ministério das Infraestruturas preocupa-se com os pontos, mas a gente tem que se preocupar com tudo. Portanto, devia haver alguma maneira de conseguir coordenar isso tudo para que esta preocupação fosse uma preocupação abrangente. E não temos que, um, pensar numa coisa, o outro pensar na outra. Não sei como é que isso pode articular, mas, na minha opinião, acho que tem que haver uma articulação. E passo a palavra ao bastonário. Muito bem, Sérgio, muito obrigada. Ora bem, muito obrigado mais uma vez. Eu começo pelo fim, começo por dizer que vejam Portugal dos últimos 40 anos. Acho que é substancialmente diferente e muito deve-se à engenharia, não só à engenharia, mas à cidadania portuguesa. E, portanto, eu entendo que Portugal é um país moderno, não é um país de pobres, é um país que pode ser mais rico, de facto. Mas eu queria começar por dizer duas notas que têm a ver com as intervenções dos partidos. Há, de facto, um claro esvaziamento de competências técnicas no Estado, seja nas autarquias, seja nas instituições do Estado, e é um assunto muito delicado. Há também falta de engenheiros em Portugal e, tendencialmente, se quisermos cumprir o PRR e o PT 2030, temos que falar sobre essas questões. Não há competências específicas distribuídas por 300 e muitas autarquias, portanto, estar a pôr técnicos a falarem em 300 e tal autarquias, 308 para ser mais preciso, sobre sismicidade ou sobre outro tipo de especificidades, é complicado porque existe esse déficit, essa lacuna. Mas na transferência de edificado para o Estado, ou do Estado para as autarquias, a dimensão para as autarquias, eu acho que não devemos só falar de vulnerabilidade sísmica do edificado. Há a dimensão estrutural, e há pouco houve um deputado, não sei, que falou das tendas da Decathlon, mas para isso também precisa de cálculo do vento, se calhar aguentam sismas no vento ou vento, atenção a essas questões, da dimensão estrutural, da vulnerabilidade sísmica, da fadiga dos materiais, das patologias da construção, e até mesmo da física das construções e equipamentos. Atenção a essas questões que também têm que ser atendidas, não é só a questão da sismicidade. A Ordem dos Engenheiros põe-se do lado da solução, e é para isso que cá estamos. Nós tivemos uma Convenção da Construção, muito recentemente, no UNEC, apresentamos, juntamente com outros parceiros da construção, 34 propostas para a habitação e para as infraestruturas, mandamos a todos os grupos parlamentares também, e portanto é uma situação que demonstra bem a preocupação da Ordem. E dentro dessa parte da solução, temos, naturalmente, e reforçamos, e já foi aqui apresentado, quer pelos representantes especialistas de Ordem dos Engenheiros, quer pelos senhores engenheiros aqui também, ligados a estas temáticas, podemos claramente melhorar a legislação, as regras, as normas, podemos sempre aprofundar. Há coisas que podemos ir melhorando. Não quer dizer que o que já existe não corresponda às necessidades mínimas, e até mais que mínimas. Há boa engenharia, e até na área sísmica, por trás daquilo que se tem feito de novo em Portugal, e praticamente nos últimos 70 anos, com tendências de melhoria, e obviamente o diploma de 1973 é muito superior ao de 1958 e por aí fora, e de 2019 também já complementa outras coisas. Há, naturalmente, que revisitar algum edificado, e estamos disponíveis, naturalmente, para integrar os tais grupos de trabalho que definam trabalhos técnicos e responsabilidades técnicas inerentes para aprofundar a tal confiança que deve existir em Portugal, promover a certificação da responsabilidade da engenharia do edificado, já falei disto, já apresentamos aqui propostas, dinamizar a verificação por amostragem de projetos e obras, atenção, e finalmente dizer e deixar aqui uma nota que eu acho de extrema relevância, que é a engenharia civil portuguesa, e a engenharia no seu todo é séria, é da excelência, e não é só genericamente. Claro que há sempre uma parte do MAC, como em tudo na vida, mas eu aprendi, aprendi também, e como empresário e como líder, também o seguinte, nós temos bom e mau, e o muito bom, que é o talento, tem que ser alavancado para cima, e o muito mau, tem que ser alavancado para fora. É assim que as coisas são. Finalmente, dizer uma última coisa, eu não sou um pessimista, mas há aqui coisas que não posso deixar de dizer, e deixo isto. E, particularmente, a Ordem dos Engenheiros daqui não ofendeu ninguém, mas houve aqui uma ofensa genérica aos engenheiros portugueses, e, portanto, isso demonstra bem o estilo, a desconsideração do eu, e isso interpartes será tratado. Muito obrigado. Sr. Jair, Sr. Bolsonaro, muito obrigada. Terminamos assim esta nossa audição. Há pouquinho a referência que eu fiz ao facto desta Comissão ser constituída por muitos ex-autarcas, alguns que ainda são, só que não são executivos, tanto são de órgãos deliberativos. Era para terem também a noção de que estão na presença de deputados que, muitos deles, tendo exercido funções executivas, se depararam ao longo da sua vida autárquica, e estão aqui vários presidentes de Câmara, fizeram os mandatos, o total dos mandatos, enquanto presidentes de Câmara, ou enquanto vereadores, ou enquanto presidentes de junta, de grandes juntas também. Portanto, isto para vos dizer, sabemos bem o que é a questão das obras públicas, no poder local, o que é com pouco fazer muito, e claro que nos preocupa a todos esta questão da descentralização das competências nas suas várias áreas, sabendo, porém, que as áreas mais importantes, nomeadamente a educação e a saúde, que estão associadas tanto a equipamentos, equipamentos, a infraestruturas, e pronto, tanto daí também, além desta preocupação, a questão dos sismos, mais uma vez, tanto agradecer esta vossa disponibilidade, tanto na próxima reunião, tanto tal como aqui foi referido, irá haver algum trabalho também no âmbito deste grupo de trabalho, tanto nesta matéria, nesta área, que tanto nos, depois será aprovado ou não, veremos, mas numa área que tanto nos sensibilizou, basta ligarmos a televisão nos últimos tempos, bastante nos sensibiliza e que bastante nos entristece também. Por isso, portanto, para todos vós também, que trabalham nesta área, esperamos continuar a poder contar com o vosso trabalho e com o vosso empenho, mas principalmente com o vosso conhecimento. Muito obrigada a todos. Aos senhores deputados, muito obrigada também e até amanhã. e até amanhã.